No Brasil, costuma-se dizer que lei é como vacina. Umas pegam, outras não. A lei anticorrupção, sancionada por Dilma Rousseff em 2013, pegou. É essa lei que oferece as ferramentas para o êxito da Operação Lava Jato. Ferramentas como a delação premiada, por exemplo. A lei funcionou tão bem que Dilma Rousseff resolveu editar uma medida provisória para modificá-la. A ideia central dessa medida provisória, enviada ao Congresso às vésperas do Natal, é criar condições para que empresas confessadamente corruptas voltem a fechar contratos com o governo. Alega-se que, em casos como o da Petrobras, quem deve ser punido é o diretor corrupto, não as empresas, como se as empresas fossem todas limpinhas. No Congresso, em pleno recesso parlamentar, essa medida provisória de Dilma começou a ser lapidada. Presidente de uma comissão que discute um projeto sobre o mesmo assunto, o deputado Vicente Cândido, do PT, partido de Dilma, propõe que sejam anistiados os diretores corruptos de empresas que confessarem os seus crimes e pagarem multas ao governo. Nessa versão, a festa é completa. Pagando algum dinheiro, ninguém é punido. As empresas voltam a celebrar contratos com o governo e seus diretores corruptos têm os crimes perdoados. O deputado discute essa ideia a sério com o Palácio do Planalto. Se essas coisas todas vingarem, empreiteiro corrupto no Brasil vai ficar numa posição muito parecida com a de um órfão de anedota, o sujeito que mata o pai e a mãe e, na hora do julgamento, pede misericórdia ao juiz para um pobre órfão. Boa noite.